Fala meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Algarve. Nesse vídeo eu vou falar sobre a questão do clima. O clima do Algarve realmente é diferente do resto do país? Como seria morar aqui no inverno? Porque no verão, por óbvio, é muito bom. E para isso, não sou eu que vou falar. Eu vou falar com alguém que mora aqui, que passou o ano inteiro aqui, para dar a opinião de como vai viver aqui em relação ao clima. Bom, pessoal, como eu prometi para vocês, eu estou aqui com o Henrique, que sabe tudo aqui do Portimão. Sabe um pouquinho, um pouquinho. A grande pergunta é, como é o Portimão no inverno? É verdade que não tem mais nada aqui, que tudo fecha? Realmente para tudo ou a vida continua normal? Qual a grande diferença do verão e do inverno? Há uma diferença, sim. É lógico que impacta porque nós temos a sazonalidade do turismo. Mas nós que moramos, que temos um dia a dia, que a filha está indo para a escola, que há... E mesmo os aposentados amigos meus aqui, não fecha tudo. As grandes lojas não fecham. Começa por aí. Nós temos grandes redes de departamentos, Leroy Verim, Decathlon, Rádio Popular, Vortem, Primark, e por aí vai. Shopping não fecha. Nós temos, então, uma dinâmica que a cidade continua viva nesse sentido. Alguns hotéis vão fechar, porque 400 quartos abertos não estão. Mas existem ainda grandes hotéis que ficam abertos. Porque nós temos também aqui um turismo de inverno. Muitos nórdicos e canadenses, eles vêm para cá. Além de ter uma diária barata, eles não querem ficar lá tirando meio metro de neve da porta das casas. Exato. Aí é uma coisa interessante, porque apesar de ser inverno aqui, para quem é do norte do mundo, aqui continua sendo muito quente. Sim, sim. Você tem 16, 17 graus durante o dia, chegando aí a 8, 5, talvez na madrugada. Para eles, isso aqui, e não tem neve. São 300 dias de sol, literalmente. Não vou dizer que são 300 dias de calor, mas são 300 dias de sol aqui no Algarve. E isso aí faz com que esses nórdicos venham para cá e do mundo inteiro, para curtir, não tem que ficar tirando neve da porta de casa. Uma coisa que eu percebo aqui é a questão do índice de chuvas. É muito baixo, pelo que eu vi, são 400 mililitros por ano, o que na verdade é bem pouco. Chega a ser quase um clima árido. É pouco, nós temos que irrigar muito, temos que conservar. Tem um projeto, agora a primeira estação dessalinizadora está em construção, já deveria ter sido feito isso há muito tempo. Essa tecnologia deveria ter vindo para cá, porque a gente acaba tendo que privar a rega de alguns jardins. Esse ano foi mais impactante, do ano passado para esse ano, que as câmaras foram instigadas a não fazer regas dos jardins nas ruas, essas coisas todas para economizar a água, para não faltar para a gente. E no verão, você que mora aqui, o turismo, ele é uma coisa que atrapalha para quem vive aqui? É difícil perguntar se foi um carioca. Eu já morei em Cabo Frio, já morei em Arraldo Cabo, já em Maceió, Recife, já fui cidades, digamos cidades que são procuradas no verão. Passar longe de tudo que eu já vi, na minha adolescência, na minha vida toda, que eu ia para as regiões, para os balneários, né? Búzios, Cabo Frio, passar longe daquele movimento. A gente sente gosto, eu e a minha esposa, a gente gosta quando chega o verão, porque tem muito mais coisas. Lógico, tem muito mais atrações e muito mais coisas para você fazer outdoor. Então, toda cidadezinha sempre tem uma festa, todo final de semana tem festa para escolher. Fica bem movimentada, não chega a ficar, desculpa o termo, desoneada. Não chega a ficar uma coisa, uma desordem urbana tão chata. Fica desordem, estacionam em vários lugares, mas eu não consegui ver coisas que eu via. Eu morei em Arraldo Cabo durante cinco anos e é totalmente diferente. É, a agitação no Brasil, ela é mais descontrolada, ela é mais frenética. Aqui, talvez, é um movimento grande, mas não tem tanta desordem, eu acho. Tem uma certa desordem, mas é porque a gente lá era tudo tão grande que você acaba relevando. Sim. Não te incomoda tanto. Porque eu estou na terceira, quarta linha da praia, mais ou menos. Ali já está tranquilo. Sim. Eu não moraria e não gostaria de morar na primeira linha da praia. Ali já é mais complicado, né? Porque você vai querer passar para ir para casa, não tem jeito. Ali é onde tudo acontece. Então, eu na terceira linha da praia estou tranquilo. Não há um barulho, não há nada assim excessivo. E o pico é agosto e acabou. É verdade, aqui não faz frio ou faz frio aqui? Eu sou frouxo. E é por isso que eu saí de Viseu, né? Dois anos e meio em Viseu. Viseu com 800 metros de altitude. Eu não aguentei o frio, apesar da cidade ser uma das cidades mais belas que eu conheci e vivi. Mas o frio daqui, 17 graus de dia, né? Você consegue levar. Aí a madrugada pode chegar aí a ser 5 graus. Um dia ou outro. E ele é mais curto o inverno aqui do que o do norte. Ele impacta muito ali em janeiro, fevereiro e não mais do que isso. Mas tem alguns dias que chega a bater 12, 10 graus durante o dia. Durante o dia é raro. É raro eu ter me lembrado disso aí. É mais na madrugada, quando a gente acorda, está batendo 9, 8 graus. E ali para levar a criança à escola. Mas ele vem sempre subindo, vai para os 15 graus, 16, 17. E fica nessa média aí entre janeiro e fevereiro. É o mais impactante. O que influencia muito também é a sensação térmica, né? Se não está chovendo, mesmo que esteja a 14, 15 graus, é diferente, né? E dá para você tirar uma foto de calção de banho, porque o céu está azul. Ninguém vai saber que está frio. Ninguém vai entender nada. Mas são 300 dias de sol. Isso aí não é somente um slogan turístico. Realmente isso impacta para o bem e para o mal. Tem essa parte negativa, como você falou da questão hídrica. Mas o psicológico age de uma forma muito gostosa. Estando o sol, sempre há diferença, né? A gente sabe disso. Pessoal que mora lá na Irlanda, eu canso de ter seguidores. Aqui na Irlanda, aqui em Londres. É aquele clima mais acinzentado por mais tempo. E impacta psicologicamente. A não ser quem nasceu nesses lugares e já se adapta a isso. Mas nós que viemos dos trópicos, é mais complicado aceitar isso. É. Você é do Rio de Janeiro e morou mais do Nordeste. Para quem é dessas regiões mais quentes, é muito mais fácil se adaptar aqui, né? É. Ainda impacta algumas pessoas que são muito menos resistentes do que eu. Mas é diferente. É diferente. Você sente a diferença de Lisboa, daqui do Lisboa para cima. É diferente. Aqui nós temos muita influência da África, né? Está apenas 200 quilômetros daqui de Marrocos, de seguida em linha reta. As correntes marinhas também. Nós estamos bem no sul de Portugal. Isso tudo impacta nesse nosso clima aqui. E sendo, com certeza, de Portugal um dos climas que mais se aproxima ao nosso clima lá no Brasil. Talvez até parecido mais com o Rio Grande do Sul. Eu acho que sim, mas o Rio Grande do Sul, litoral, né? O interior do Rio Grande do Sul é mais parecido com mais o norte aqui de Portugal. Porque no Rio Grande do Sul é muito quente no inverno, no verão. E frio. Doído. E frio no inverno. Aqui também é assim no interior. E tem uma coisa que é uma percepção que eu tenho. É que às vezes as pessoas também ficam muito nessa questão de diferença entre frio, entre sul e norte. Mas, cara, tem uma coisa que muda muito é litoral e interior. É. Entendeu? Lógico, aqui é muito mais, digamos, muito menos chuvoso do que onde eu moro. Eu moro na polva de Varzim. Mas a polva de Varzim nunca é muito quente e nunca é muito frio. Agora, se tu entra para Braga, entra lá para... Para Viseu. Para Viseu. Aí o clima é totalmente diferente. Se eu não morasse no litoral aqui no Algarve, que eu não pretendo sair mais do Algarve, eu moraria ou em Polva de Varzim, ou em própria Esposende, ou ali em Figueira da Foz. Seriam cidades assim, mas você teria que ter o litoral. É, no litoral, ele faz a diferença. Exato. Porque no litoral, tirando os países muito ao norte, quase nunca nevam. Por quê? Porque é baixo, né? É difícil, mesmo que esteja muito frio, não vai nevar. Porque até a neve chegar aqui no chão, ela já vai se precipitar. Ah, então... Viseu, eu vi, assim, era meio de maço. Inclusive, as pessoas me ligando lá e me diziam, ó, manda, manda, tá nevando, tá nevando. Ó, mas acumulou aqueles foquinhos. Bem, né? Era, talvez, lá no Rio Grande do Sul tenha tido muito mais neve. É, com as contas. Mas, é, mas é aquilo. Você já nevou, uns 15, 20 anos atrás, se não me engano, eu já vi minha imagem. Na década de 90 ainda. Ah, que monte de neve. Mas são aquelas coisas que acontecem aí, lá de berrar em São Paulo. É porque, assim, para o brasileiro vir para cá é uma mudança, digamos assim, de clima. Porque aqui, mais parecido com o Rio Grande do Sul, tem as estações muito bem definidas, né? Cara, quando é primavera, é primavera. Quando é outono, é outono, inverno, inverno, e verão, é verão. É, aqui em Portugal, principalmente, mais para o Rio Grande do Sul. Sim, o Norte tem muito mais essa divisão. Aqui, o outono e a primavera se parecem muito. Uhum. Tá, ela, é onde a gente consegue ter ainda atividades outdoors. Também, é, muitos britânicos, não só vêm, porque nós temos mais de 40 campos de golfe aqui no Algarve. Ah, tem, lá, muito golfe, né? Sim, então eles vêm para, porque está mais, está mais fresquinho. E imagina, imagina, eles saem lá de temperaturas negativas 20 e 30, chegar aqui com, sei lá, 13, 14, 15 para jogar golfe, é uma maravilha. Primavera, outono, é uma estação boa para o golfe, porque não tem tanto calor, né? E eles conseguem trasticar o esporte com tranquilidade. Bom, pessoal, passei a tarde agora, aqui, final de tarde, com o Henrique. Vocês devem conhecer, já apareceu aqui antes do vídeo, e foi muito legal, tocamos umas ideias muito boas, fizemos um vídeo para o canal. Vídeo para o canal, acompanhe lá, Cabeludo e Botobaldo. Se você não conhece esse canal ainda, vale muito a pena você conhecer, porque é um canal mais parecido com o meu canal. Bem alinhado. Bem alinhado, né? Falando sobre questões bastante transparentes, bastante honestas, sinceras, sem muita frescura, e tentando mostrar para as pessoas que existem tipos diferentes de imigração aqui para Portugal, né? Exatamente. Esse é o principal ponto que a gente tenta mostrar, que não existe só imigração. Há uma diversidade de vistos, de público e de bolsos, né, também. Exatamente. E uma das perguntas que o Henrique me fez, que foi muito interessante, é por que eu não tinha escolhido vir antes conhecer o Algarve, quando eu estava fazendo o meu processo de mudança para cá. Você foi bem esperto. É, para quem me conhece, sabe que a gente mora lá na pova de Varzim, e na época que eu estava fazendo essa pesquisa, eu sabia que se eu viesse aqui para o Algarve, iria correr o risco de colocar mais um local. Mais uma opção. Mais uma opção, né? E uma das coisas que a gente sabe que quanto mais opções você tem, mais difícil você tomar a decisão em relação àquilo, né? Então... Para que complicar esse processo? Para que complicar esse processo, né? Na verdade, o processo de decisão tem que ir reduzindo as possibilidades. Tu começou, quando eu pensei em vir aqui para a Europa, pensei em ir para a Inglaterra, para a Alemanha, não dava por uma série de motivos. Foi Portugal, mas Portugal ainda é muito amplo. Vamos conhecer o interior de Portugal, Lisboa, Porto. E assim, mas o Algarve, eu logo pensei que talvez seria um local que eu gostaria muito de estar, mas talvez não seria o momento exato. Pode ser até que no futuro eu possa até vir para cá morar aqui, porque tem uma circunstância... Você achou aí a possibilidade. Gostei de saber que tem um futuro vizinho. Não, mas pensa na ideia. Aqui o Algarve, por exemplo, passar o ano inteiro morando aqui no Algarve, né? Compre, arrende. E quando chega o verão, tu poder, desde que tu tenha condições financeiras, poder viajar pela Europa inteira. Não, eu tenho amigos que eles rentabilizam os imóveis no verão. Exato. E eles passam dois meses fazendo trip, ou seja na hora de ir para o Brasil rever os parentes, ou viajando mesmo de cá, ou pelo sul. Cada ano eles escolhem um roteiro diferente. Nessa época de julho e agosto, que é só quando eles rentabilizam os imóveis deles. Ah, isso é muito bom. Até porque, né Henrique, no momento que a gente consegue ter renda o suficiente para que tu não tenha mais que ficar oito horas trabalhando, ou tu pode trabalhar de qualquer lugar, essa é a liberdade que eu quero ter. E talvez aqui seja uma opção de ter tipo um QG, de onde eu vou passar as épocas que a gente tem que passar, né? Porque eu já estou pensando, depois que a Júlia não estiver mais conosco, ela já tiver terminado o segundo grau, o secundário aqui de Portugal tiver a vida dela, pode ser uma opção porque... Um excelente aeroporto, enorme aeroporto, eu vim da aviação e eu considero esse aeroporto sensacional, ligando a mais de 82 outros lugares do mundo. Tem saído até para o Canadá. Então você tem uma liberdade de estar aí, ah, eu vou ali a Roma, eu vou ali a Paris, eu vou ali a Londres, eu vou ali a Londres, tem mais de 10 localidades. Mas se você quiser morar no local onde você não vai ter tanto frio, ou melhor do que isso, você não vai ter tanta chuva, aqui é o local ideal. Eu sempre brinco com o pessoal que existe uma falácia que é o seguinte, que não é frio no sul. É frio. O frio, aqui no sul é frio também, um pouco mais quente, só que a sensação térmica é totalmente diferente de você estar na região do Porto, onde às vezes passa duas, três semanas chovendo. Aqui dificilmente não vai ter três, quatro dias que chuva, não. Olha, esse ano, esse ano eu incrivelmente teve. Foi o terceiro, o terceiro é o quarto de inverno que eu passo aqui. Esse ano foi pior. Teve aí uma semanazinha de chuva, mas não é o comum ter gigas de chuva. Lá no Porto, cara, a gente começa no mês de outubro, aí chove uma, duas semanas, dá um solzinho. Uma, duas semanas? Semanas. Não, não. Aí passa mais duas semanas chovendo, só que também chega lá na época de maio, para de chover e só chove em outubro de outubro. Tá. Então é assim. Só que então, as pessoas que têm bastante dificuldade com essa questão de frio, com umidade, com chuva, talvez aqui seja uma opção bem melhor. O vento aqui é mais reduzido. É mais reduzido. É, a sensação aqui é bem menos, digamos, perturbadora em relação à questão do frio e a sensação térmica. Sim, sim. 300 dias de sol ao ano se impacta, né? Eu porém, em Viseu, em Viseu tem um inverno mais rigoroso, por ser 800 metros de altitude, está a 30 quilômetros da Serra da Estrela, isso tudo impacta bem mais forte. E aqui, não. Aqui passou janeiro, fevereiro, opa, tá com bato, começaram a aquecer. Uma questão importante, o Henrique trabalha com imóveis. Se você quiser, talvez, conhecer um pouco mais dos imóveis aqui, da região do Algarve, entre em contato com ele, procure o canal dele, procure o Instagram. Diga que veio por esse vídeo do Quiche. Eu quero saber quem está vindo do Quiche, que o nosso público é muito parecido. Eu acho que nós temos até seguidores em comum, com certeza. Com certeza. Com certeza. Sul-Norte e, muito mais do que isso, é como uma família do nosso nível vive aqui em Portugal. Então, é por isso que nós temos isso aí em comum. Sem dúvida. Cara, eu quero agradecer demais a receptividade que você teve aqui comigo, na nossa família. Ó, tem mais tempo. E no verão. A gente está no verão falso essa semana. É, nós estamos aqui no começo, quer dizer, no começo do mês de setembro ainda. Isso, mas tem um vento essa semana que eles trouxeram do Norte. E está fazendo um friozinho agora, final de tarde, mas está moldando um pouquinho. Show de bola. Henrique, brigadão, cara. Obrigado por isso. Volte sempre e volte rápido. Tá, e nós temos que prometer para o pessoal que a gente vai fazer algumas lives agora, nos próximos meses, de assuntos específicos. E respondendo perguntas do pessoal, pode ser? Com certeza, está agendado, está marcado, compromisso assumido. A visão que eu estou mostrando aqui do Portimão é a minha visão com a participação da visão do Henrique. Então, eu estou qualificando essa visão, mas ainda assim é uma maneira que eu enxergo, como eu percebo, esse lugar. Olha isso, né? Não esquece de deixar o like. E se você não é inscrito ainda, demorou, faça inscrição no canal para que você seja notificado dos próximos vídeos aqui. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Vou deixar agora aqui no fundo a indicação de dois outros vídeos importantes aqui sobre Portugal para você assistir. Pessoal, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho